E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer Há bastante tempo, eu tô querendo fazer uma coisa, mano, que tipo assim, que já tá parada aqui em casa, que no caso são algumas motos minhas E eu vou mostrar pra vocês ali no fundo como que tá a minha garagem e o que que eu tô querendo aprontar aqui Cês sabem que eu sou muito fã de carro e moto, né? Inclusive ó, eu tenho aqui ó, uma coleção de todos os carros que eu tive Esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, esse aqui foi o terceiro, né? E por aí vai Corvette, Audi A7, R8, Galonete, Uno, Chevette Eu sempre fui muito apaixonado por carro e por moto e hoje eu preciso mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer Antes, eu quero dar um aviso bem rápido pra vocês Eu queria mostrar pra vocês aqui uma forma muito boa de você investir dinheiro que é através da Binomo Eu conheci a Binomo e desde então eu venho investindo Lembrando que a Binomo é uma plataforma honesta e 100% segura e permitida apenas pra maiores de 18 anos Na própria plataforma da Binomo tem como você tá treinando através do seu dinheiro na conta demo E também através do seu dinheiro real Eu vou mostrar pra vocês aqui um investimento que eu fiz agora há pouco de 100 dólares e eu tive um lucro muito bom de 182 dólares Se liga só Olha lá galera, ó, eu investi 100 dólares, né? O gráfico pode estar tanto subindo quanto descendo Olha lá, olha que legal, mano Paciência, né? Estão esperando mais um pouquinho Tem que aguardar, por isso que é bom você treinar, analisar bem antes de estar operando, tá? Lembrando que operar na Binomo você também corre o risco de perca de capital Então é muito bom você estar ciente disso, né? E por isso que é permitido apenas pra maiores de 18 anos, ó Olha lá, ó, 182 dólares Vocês viram como que funciona? Nessa operação eu ganhei 182 dólares E eu quero convidar vocês a ser um binomista também Porque eu já sou Você se cadastrando através do meu link Você vai ganhar mil dólares grátis na sua conta demo pra você ir treinando E lembrando que você não precisa só treinar com esse dinheiro da conta demo Você também tem acesso a vários tópicos, vários treinamentos dentro da plataforma Que vão te auxiliar a fazer seu investimento da melhor forma na Binomo Então vai aqui na descrição desse vídeo, o link tá aqui embaixo Seja um binomista também Uma ótima forma de você investir dinheiro 100% seguro E uma plataforma 100% honesta, beleza galera? E o negócio é o seguinte, rapaziada Como eu gosto muito de carro e de moto Hoje eu quero fazer um vídeo, mano Onde eu vou dar um jeito na moto que tá parada ali no fundo Porque eu queria muito ensinar a minha namorada a andar de moto Ela sabe pilotar uma moto Mas no caso é uma PCX que ela sabe pilotar É uma moto automática É bem diferente assim de XJ, de Titan, de outras motos, né? Ela não consegue, tipo, trocar marcha Falando nisso eu tenho que ressuscitar essa today aqui também Mas a que eu quero ressuscitar hoje, mano É essa daqui A Mad Max, galera A Mad Max é uma moto que chegou no canal Pra dar uma causada muito forte Afinal, é uma moto antiga, né? Ó, ó a buzinha É pica, mano, ó Ó a buzina Ó, louco A buzina parece que tá meio remixada Tá remixada a buzina da Mad Max? Que isso? Ô, louco Que doideira, rapaziada Que doideira, mano E eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que pegar a Mad Max Dar um jeito de enfiar ela ali na minha caminhonete Aqui mesmo, ó Aqui na Maroc Aqui eu tenho que dar um jeito de enfiá-la aqui atrás Vou colocar ela na carroceria aqui Porém, nesse momento eu tô sozinho pra fazer isso Meu cameraman, ele não chegou ainda Ele que me ajuda a fazer essas paradas Então, vamos aguardar um pouquinho Pra gente restaurar a Mad Max O retorno dela chegou Finalmente a Mad Max vai voltar a andar Então, assim que o Bruno chegar aqui em casa A gente vai colocar ela ali na carroceria da Maroc E vamos levar ela pra arrumar, velho Eu quero muito que ela volte aqui pra casa Afinal, a Mad Max, ela dá pra fazer bastante coisa Além de poder ensinar a minha namorada a andar de moto Dá pra fazer pegadinha Dá pra fazer muita coisa com a Mad Max Então, mano, eu tô muito ansioso por isso E já vou pedindo a ajuda de vocês É, ó, deixando um like nesse vídeo Pela Mad Max, beleza? Vamos esperar o Bruno chegar aqui E aí, vamos colocar a Mad Max ali Bora arrumar ela Rapaziada, nesse tempo que eu tô esperando Meu câmera chegar Eu acabei de receber uma mensagem Da Andressa, da minha namorada Que me deixou muito preocupado, tá ligado? Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês O que ela me mandou E o que ela me mandou aqui Me deixou bastante preocupado Porque é uma coisa que eu já tinha até falado pra vocês antes Que andou acontecendo com a gente Que foi de um cara Que encontrou a gente em um barzinho E começou a perseguir eu e a minha namorada Inclusive, até quebrou o carro de um amigo meu Que tava aqui na frente de casa Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês O que foi que ela me mandou Pra vocês pegarem, mano E entender o que que se passa Ó, se liga Eu vou colocar aqui, mano Vocês vão ver aqui O que que foi que a Andressa me mandou Se liga, mano, ó Olha isso Eu tô achando muito estranho Aquele cara que tava aquele dia no barzinho Eu acho que ele tá me perseguindo Sabe por quê? Eu tava dando aula na academia Na hora que eu saí de lá Olha isso Ele tava lá na frente Beleza Eu fui pra outra academia da aula Quando eu cheguei Ele praticamente chegou junto comigo Na hora que eu desci do Uber Ele já tava lá praticamente Parece que me esperando Parece que já até sabia onde eu ia ir Eu tô achando muito estranho esse cara, viu? Olha aí, rapaziada Mano, vocês tão vendo Tipo assim Eu achei muito estranho também, mano E eu tô começando a achar isso muito perigoso Um negócio assim, tipo assim Mano, muito chato Porque a Andressa, mano Ela é personal trainer, tá ligado? E ela Ela dá aula em uma academia Aí pega e vai pra outra academia E depois pra outra academia O negócio dela ali é nas academias, né? Ela dá aula aí de personal Então ela tá em várias academias E o que assustou a gente aqui, mano Foi o seguinte, né? O fato dela tá ali Dando a aula dela E ela encontrar com esse cara, mano Na frente da academia dela E depois encontrar o cara de novo, né? Só o fato dele ter aparecido Na frente da academia dela Já é muito estranho Porque isso nunca tinha acontecido Antes ele tinha mandado umas mensagens pra ela Mensagens que ele falava até assim Que ela não merecia estar junto comigo Com um cara igual eu Ele mandou mensagem depois que viu a gente Sendo abordado pela polícia Falando que ela não deveria estar com um cara Que é abordado pela polícia Porque aquilo não é pra ela, né? E, mano E ele fazer isso agora, velho Tipo assim Ir na frente No trabalho dela Ficar lá, tá ligado? E depois Na hora que ela for pra outro lugar Que ela trabalha também E o cara chegar e tá lá, mano Isso tá muito estranho Parece mesmo É igual ela falou Parece que tipo assim Parece que ele tá perseguindo ela, mano Eu não sei Se é por acaso, né? Eu acredito que não seja, né? Se fosse Só ele tá por perto ali da academia Na hora que ela tá saindo da aula Poderia ser Por acaso As chances são pequenas As chances são pequenas Porque se fosse uma parada assim Por acaso Certamente Ela já teria encontrado Ele por ali Já teria visto O rosto dele antes Ali na região da academia Que ela dá aula Porque Ela tá sempre na mesma academia ali Dando aula, sabe? As academias são meio que fixas Assim Não é Não é Todo dia que ela vai dar aula Em uma academia Que não é de costume Do dia a dia dela E, mano O cara pegar E tá na frente da academia E depois Tá na frente de outra Galera Isso aí É muito esquisito, mano Isso aí é muito esquisito Eu tô começando a ficar preocupado Falei pra vocês Que eu ia dar um jeito nisso Que eu ia ter que tomar uma atitude E realmente Eu tô pensando aqui já No que dá pra fazer Não teve gente Que comentou Que eu deveria abrir Um boletim de ocorrência Eu acho que Talvez seria Um dos melhores caminhos mesmo A gente abrir De repente Um boletim de ocorrência Falando aí Que o cara Tá perseguindo ela Que ele tá De certa forma Invadindo o espaço dela Que ele mandou Mensagens Que incomodam Mensagens assim Que de certa forma Vamos Como que a gente fala Mensagens que Sei lá, mano Deixa a pessoa Com medo Deixa a pessoa Constrangida Deixa a pessoa Assustada Né Mensagens que pode Causar Pânico Dependendo Do tipo de pessoa Que receber ela Mano Eu acho que Tipo assim Talvez seria o caminho certo mesmo Mas também De certa forma Eu descobri Onde que é a casa dele E galera Eu tô achando Que mano Que eu vou ter que bater Na porta da casa dele Mano Porque O cara começar A fazer esse tipo de coisa Mano Tá me cheirando Tipo assim Ou doença mental Tá ligado Ou ele quer muito Arrumar uma confusão Ou ele quer muito Arrumar uma confusão Eu não sei O que que eu devo fazer Agora nesse momento Sério Mano Tipo assim Tô muito chateado Com isso Galera Tô muito chateado Eu não esperava Que ia chegar nesse ponto O cara Que deu em cima Da minha namorada Na balada Achei que ia acabar por ali Que o cara Ia morrer por ali Aquele dia Mas não foi bem O que aconteceu O cara começou a fazer Diversas coisas Mano Diversas coisas mesmo Tipo Isso é muito chato Muito chato Galera Muito chato mesmo Tipo se ele tivesse Mandado mensagem Seguido ela no Instagram Ficado curtindo foto dela Era até meio que né Normal O cara Tá ali Constrangido Quer chamar a atenção Da menina Ele lá E seguir no Instagram Comentar as fotos dela Tudo ok Mas começar a mandar Esse tipo de mensagem E agora Dar as caras Na frente Da academia Em que ela trabalha Na frente do lugar De trabalho dela Mano Isso tá muito estranho Tá ligado A gente vai ter que Pensar aí Numa atitude Mais drástica Pra tomar Pra tentar Resolver Esse assunto Mano Até perdi o clima Tá ligado Eu tava tão animado aqui Porque eu ia levar Minha moto pra arrumar Pra gente pegar E andar com ela Vou fazer isso Vou tentar fazer isso Pra ver se eu distraio Um pouco a cabeça Mas Confesso pra vocês Mano Eu tô bem chateado Com esse acontecido aí Tô bem chateado Bom Fazer o seguinte Rapaziada Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui E eu volto Tentando arrumar A Mad Max ali Vamos ver como que vai ser E aí Eu trago notícias Pra vocês Beleza? Bom Vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis